Avião da Andresa Uraque foi atingido pelo raio, gente do céu, não é que o avião é dela, o avião que ela vinha, ela e o seu filho Arthur estavam indo de Porto Alegre para São Paulo, o avião foi atingido pelo raio, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, mas antes eu quero fazer aqui uma fala, certo, para que vocês entendam o vídeo, vou colocar o vídeo, a própria Andresa Uraque, contando os detalhes do que aconteceu, porque no meu modo de ver é como se Andresa Uraque não estivesse no seu senso normal, porque qualquer um de nós que passássemos por uma situação como essa, estaríamos trêmulos, eu mesmo estaria assim, não sabia nem falar direito, eu estava gaguejando, agora eu vou colocar, o Brasil vai ficar chocado com a fala da Andresa Uraque, porque o que ela diz no vídeo, eu vou colocar o vídeo, depois eu comento, por favor. Acabamos de pousar, foi um dia de muitas emoções, Arthurzinho esqueceu o documento, quando estávamos despachando a mala, só que ainda bem que eu chego com muita antecedência no aeroporto, então deu tempo dele em casa buscar o documento, e a gente conseguiu embarcar, durante o voo, Arthur estava dormindo, e eu estava acordada, e um raio atingiu o nosso avião, Deus é muito bom, porque nos guardou, mas foi um barulho horrível, um clarão horrível, e eu acordei o Arthur e disse, Arthur, acorda, pede perdão pelos meus pecados, porque se a gente morrer, a gente está salvo, aí ele está bom, aí ele não está dormindo, a paz da pessoa é que tem certeza da salvação, isso é muito bom, agora estamos dentro do avião, do ônibus do avião, está quente aqui. Pessoal, vocês repararam no que ela disse, o que ela disse, graças a Deus que nada aconteceu, mas vocês prestaram atenção na fala da Andresa Uraque, a forma como ela estava, feliz, feliz como se estivesse assim, mesmo recebendo a vitória e o livramento de Deus, qualquer um de vocês estaria assim apreensivo, ou chorando, ou dizendo assim, obrigado meu Deus, que nada aconteceu, ela está rindo, e olha qual foi a preocupação da Andresa Uraque, por favor, fica aí, a preocupação foi de acordar o seu filho Arthur, para ele pedir perdão a Deus, porque ele disse, não, vamos pedir perdão, Arthur, estou lhe acordando para você pedir perdão a Deus, porque se nós morrermos, aí a gente, nós estamos salvos, ou seja, ele precisava se reconciliar, porque ela, ela diz que já se considera salva, ela já está preparada, ela disse, olha só, a paz, a tranquilidade de quem tem paz, sorrindo, como se fosse, eita, o leite derramou, olha, o leite derramou assim, o raio, o que foi? Não, o raio caiu no avião, meu amigo, o avião em plano ar, e caiu um raio no avião, pelo amor de Deus, aí agora me diga uma coisa, Andresa Uraque, me diga uma coisa, minha amiga Andresa Uraque, Deus te dê vitória, Deus te dê uma oportunidade a mais, certo? Deus está lhe dando uma oportunidade a mais, agora eu lhe pergunto, Andresa Uraque, será que eu estou interpretando a Bíblia errada? A Bíblia diz, não julguei isso para que não seja julgado, eu não estou julgando, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, será que eu estou entendendo a Bíblia errada? Vocês aí que estão me vendo, me ouvindo, deixe um comentário aqui de vocês, nós estamos entendendo a Bíblia errada, porque Andresa Uraque bate no peito, tem fé, ela tem fé, ela acredita, 100% de certeza que ela está salva e que ela está agradando a Deus, que ela tem um cantinho reservado no céu, o Arthur não, o Arthur precisava se levantar e pedir perdão para que tudo ficasse ok e ela chegasse na presença de Deus, Deus sabe de todas as coisas, mas olha só, o que a Bíblia diz, Andresa Uraque faz contra, e isso faz contra no sentido do que ela está fazendo, do que ela está propagando, na sua profissão, a Bíblia diz, não faça, a Bíblia diz, é abominação aos olhos do Senhor, a Bíblia diz, é pecado, a Bíblia diz, ficarão de fora do céu, a Bíblia diz que Deus se entristece com esse tipo de prática, que ela ama, defende e prega e diz que é certo, que é correto e que as mulheres devem se espelhar nela, as mulheres devem se inspirar nela e ela ensina os detalhes, como fazer, aqui, ali, na frente, embaixo, mais atrás, e o filho dela é o orientador e diz, mãe, assim fica legal, ele que filma, ele que tira as fotos, ele que filma a mãe lá com tal, 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 ela tem o prazer de dizer, um dia, um dia com seis homens, mas como, um assim cada vez não, os seis, tudo, juntinhos, seis de uma vez só, tem o prazer, conta com a alegria, disse, eu sou feliz, eu sou livre, ganhou um milhão em quarenta e poucos dias, naquele site lá, e estava se agradecendo a Deus, Deus é maravilhoso, como se Deus fosse Deus que tivesse proporcionado isso aí para ela, entendeu? Aí, de foto, de vídeo, fora os vídeos, foto também, custa uma hora, quinze mil reais, quinze mil reais, e o nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, quem sou eu para estar aqui dizendo essas coisas? Eu não estou dizendo de mim mesmo, eu estou dizendo, eu estou pegando aqui a Bíblia e estou verbalizando o que a Bíblia diz para vocês, parece que Andresa Horaque não está normal assim, sabe gente? Eu peço, eu torço a Deus, que Deus lhe dê a oportunidade dela voltar para os caminhos do Senhor, porque ela está andando torta, ela está andando errante, cada dia que passa Andresa Horaque se aprofunda mais pelo dinheiro, o seu Deus é o dinheiro, o dinheiro, o rapaz, o filho dela perguntaram, me diga uma coisa, Andresa, o que você acha das pessoas criticarem você de estar filmando a sua mãe? Ele disse, eu não me importo, o que vale para mim é o dinheiro, estou ganhando o meu dinheiro, o dinheiro que em 23 dias ela ganhou 600 mil reais, ele disse, e você? Eu ganhei 60 mil, 10% é meu, eu vejo só como trabalho, e você Andresa, com seu filho dá certo? Ele disse, não, meu filho dá certo não, tipo assim, eu me respeito, porque eu sou mulher de pudor, meu filho, minha mãe e meu pai, o resto, o resto pode vir, que nós dá a conta, meu pai de céu, uma inversão de valores quase que generalizada, uma inversão de valores quase generalizada no Brasil e no mundo, vocês duvidam daqui a alguns dias, eu não sei, deles dois contrassenarem juntos? Duvido nada, se aparecer alguém aí com dinheiro, eu duvido nada, e dizer assim, eu pago, fazer um filme, um negócio diferente, inusitado, eu não duvido nada, não estou dizendo o que eles vão fazer, mas não duvido nada, será que, eu já vi gente dizer assim, aquele raio no avião, já foi Deus, já foi Deus, dizendo assim, sinalizando, ó, rapaz, pelo amor de Deus, se fosse eu, se fosse você, uma pergunta aqui diretamente para você, se você viesse no avião, e um raio caísse no avião, você visse aquele clarão, você ficaria normal, sorrindo, mesmo depois, quando chegasse em terra, você estaria dando uma entrevista, gravando um vídeo, sorrindo, claro, a gente ia agradecer a Deus, como ela agradeceu, disse, Deus nos livrou, rapaz, interessante Deus, Deus é diferente demais de nós, porque a gente não quer perdoar, se Andresa Urach, se ela estiver onde ela estiver agora, disse assim, Deus, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, e eu não vou pecar mais, eu não vou mais errar nessa vida, eu vou continuar pecando, nós pecamos, gente, Deus não é gente não, Deus, Deus perdoa na mesma hora, se acredita, vai ficar aí na imprensa, vai ficar nos vídeos, nos registros, na internet, os filmes, as falas, as cenas, vai ficar para sempre, mas se pedir perdão, ele perdoa na hora, apaga todo o pecado da pessoa, que Deus é esse? É um Deus que não é gente, ele não é gente, Deus, ele é Deus, e a gente não consegue entender ele, porque nós, quando alguém nos faz o mal, a gente já quer o quê? Já quer pagar na mesma moeda, dar o mesmo troco, às vezes por besteira, por nada, pai que pega o filho, o filho que faz o mesmo jeito com o pai, mas se pedir perdão a Deus, na mesma hora, ele perdoa os pecados, e escreve o nome da gente no livro da vida, rapaz, que mistério é esse? Que negócio é esse, gente? Aí eu te pergunto, quem está certo agora aqui, para encerrar o vídeo? Andres Auraki está certo, em dizer que está salvo, porque a fé é uma coisa de cada um em particular, ninguém deve julgar ninguém, se ela diz que está salvo, ela está mesmo? Ou a Bíblia está equivocada? Porque a Bíblia foi escrita pelos homens? Foi, 40 homens escreveram a Bíblia, 40 homens, 39 livros no Antigo Testamento, e 27 no Novo, 66 livros foram os homens que escreveram, a palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi divinamente inspirada, mas foram os homens, será que nessa parte de dizer, que nessa área assim, da Andres Auraki, eu não vou dizer as palavras aqui, não, do jeito que elas são, nessa área da Andres Auraki, de fazer o que ela vem fazendo, e com o filho, e com os homens, e dizer assim, tal, 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 será que, gente, não é ela que está certa não, e a Bíblia que está errada não, porque os homens escreveram errado lá, arruma de homem, morando em lugares diferentes, em épocas diferentes, em anos diferentes, escreveram as mesmas coisas, tudo encaixando uma com a outra, será que esse povo não está enganado não, e Andres Auraki é que está certa, será que Xuxa que está certa, não gente, impedir, porque desejar que a Bíblia seja reescrita, eu acho que se a gente for olhar direitinho, eles estão certos, nós estamos errados, não é, meu pai de céu, é não, a Bíblia está certa, e tudo que nós fazemos, que não está lá, em concordância, é errado, é pecado, fé e é Deus, é abominação aos olhos do Senhor, que Deus dê outra oportunidade, a Andres Auraki e o Arthur, é um menino que não gosta das coisas de Deus, de jeito nenhum, disse que gostava mais, quando a mãe estava na igreja, a mãe era muito chata, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, se você gostar do meu conteúdo, por favor, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o seu joinha, tá bom, comentário, enfim, obrigado, Deus te abençoe e te guarde, eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, aqui para o YouTube, e te abençoe, tudo bem? Obrigado,